bom dia pessoal, estou mostrando aqui para vocês uma braúna muito velha, isso aqui tem centenas de anos, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a casca dessa planta, dessa árvore, a braúna, na água, deixa aí passar uns duas, três horas, depois passa a tomar essa água por uma ou duas semanas, vai eliminar azia, gastrite, má digestão, úlcera, ok, e é um calmante natural, ok, para pessoas que são muito nervosas, se irritam à toa, a casca da braúna na água, é um dos melhores calmantes também, sem contar que já vai eliminar também a azia, gastrite e úlcera, ok, até a próxima, se o eterno permitir, deixe seu joinha, seu like e se inscreva no canal, comente também de onde vocês estão assistindo para que eu saiba onde está indo o alcance, ok, até a próxima, se o eterno permitir. E aí